Cerca de 2 mil atletas participam do maior festival de esportes aquáticos da América Latina em Ilhabela. No ano em que completa 10 edições, o evento bateu recorde de inscrições. Sol, praia e esportes. Uma combinação perfeita. Minha primeira vez no festival, tá achando incrível. A gente realmente consegue sentir o espírito aloha, né, aqui. Adrenalina, concentração e superação. Nem mesmo a perna, já doendo de tanto esforço, foi capaz de frear esse atleta, que chegou em primeiro na prova de Waterman. Acabei sentindo a panturrilha, né, uma distensãozinha na panturrilha. Então eu tinha que tentar proteger de alguma forma pra poder suportar a prova, né. Então essa transição pra mim era muito difícil, né, a parte aqui de areia. Então eu tinha que poupar aqui pra na água poder sentar o braço e deu certo. E não desistiu, né. Não, não, de modo algum, né. Eu sou militar, né, então o nosso lema é parar jamais, né, a gente nunca desiste. E representando as mulheres, essa atleta concluiu o desafio e foi campeã. Que é a prova mais difícil, então fiquei satisfeita com o resultado, com todos os resultados. É o maior evento de esportes aquáticos da América Latina e está na sua décima edição. Desta vez reuniu mais de 2 mil atletas de várias partes do país, que disputaram 6 modalidades. Canoa havaiana e stand-up paddle são os que mais exigem força nos braços. Com o remo nas mãos e muita experiência na bagagem, Luiz Guida comemora mais uma vitória no currículo. Teve um pelotão ali que disputou muito, muito forte e aí no final eu consegui segurar na frente ali, tiveram várias tentativas de ultrapassagem e eu consegui esprintar junto e não deixei ninguém me passar e ganhei. Estou feliz da vida, amarradão. Tem vários atletas locais que são muito bons, tem um nível brasileiro, na verdade, né, porque os melhores atletas do Brasil estão aqui. Então, pô, foi especial ganhar aqui em Ilhabela. Teve medalhas e cheques na premiação, mas a maior conquista mesmo do evento é de todos que vieram e aproveitaram a beleza de Ilhabela. Passou de mais de 2 mil atletas inscritos, então esse evento é de extrema importância, porque a ilha, ela vive através desse esporte, então ela aquece o comércio, o local, o turismo. Ele está legal por causa do, fechando 10 anos, né, então está bem legal o evento. Demais, o campeonato é super legal, a praia é super bacana, Ilhabela é da hora, né, está super legal.